Conheça as 5 cidades mais altas do Nordeste, a que possui a maior altitude em relação ao nível do mar. E começando pela 5ª cidade mais alta do Nordeste, que é em Garanhuns, em Pernambuco. A cidade que está a 896 metros de altitude, acima do nível do mar. E tendo alguns pontos da cidade que podem chegar até 1030 metros de altura. E Garanhuns, que fica a 230 quilômetros da capital Recife, e possui uma população de um pouco mais de 141 mil habitantes. E devido a sua altitude, a cidade também é conhecida por seu clima serrano, sendo considerada uma das cidades mais frias do Nordeste. E a 4ª cidade mais alta do Nordeste é em Guaraciaba do Norte, no Ceará. A cidade que está a 902 metros de altitude, acima do nível do mar. O município que fica a 250 quilômetros da capital Fortaleza, e possui um pouco mais de 42 mil habitantes. E por conta de sua altitude, Guaraciaba do Norte possui um ponto bem alto na localidade, chamado Cidade das Pedras. Localizado em meio a uma colônia de pedras, em formatos de uma cidade. Por isso tem o nome Cidade das Pedras. E na região possui vários formatos de rochas esculpidas pela ação do vento e da chuva. Além de possuir na cidade uma incrível queda d'água, chamada Bica do Urubu. O local que fica a 10 quilômetros do centro da cidade, e sempre atrai muitos visitantes durante todo o dia. E já a 3ª cidade mais alta do Nordeste é em Vitória da Conquista, na Bahia. A cidade que está a 923 metros de altitude, acima do nível do mar. Com alguns pontos que podem chegar até 1.100 metros de altura. Vitória da Conquista, que fica a 530 quilômetros da capital Salvador. E possui uma população de um pouco mais de 343 mil habitantes. E devido a sua altitude, é considerada uma das cidades mais frias do Nordeste. E Vitória da Conquista também é conhecida como a Suíça Brasileira, por registrar baixas temperaturas. E devido a altitude na região, possui paisagens incríveis, como a Serra do Marçal. No local, tem várias formações rochosas, que possuem entre 850 a 400 metros de altitude. E a 2ª cidade mais alta do Nordeste é em Triunfo, em Pernambuco. A cidade que está a 1.004 metros de altitude, acima do nível do mar. Triunfo, que fica a 400 quilômetros da capital Recife. E possui um pouco mais de 15 mil habitantes. A região, que possui um clima de montanha na cidade, né? Que é rica em flora, fauna, além dos recursos hídricos, né? Sendo a cidade mais alta de Pernambuco. E ela também é uma cidade bem fria, né? E considerada um oásis em meio ao sertão nordestino. E em Triunfo, possui um ponto mais alto da cidade. Que é chamado Pico do Papagaio. Sendo um mirante que chega a 1.260 metros de altitude, né? Em relação ao nível do mar. E na localidade, né? É um dos pontos turísticos mais visitados na cidade. E vale muito a pena conferir. E a cidade mais alta do Nordeste é em Piatã, na Bahia. A cidade que está a 1.268 metros acima do nível do mar. Que além de ser a cidade mais alta do Nordeste, é também a cidade mais fria de toda a região nordestina. E Piatã fica a 554 quilômetros da capital Salvador. E possui um pouco mais de 20 mil habitantes. E a região da cidade encanta, pois está rodeada de serras verdejantes e azuladas. E em diversos tons. E Piatã fica na Chapada Diamantina. E está localizado entre a Serra do Tromba e a Serra de Santana. E devido a altitude da cidade, a vocação da região é o turismo. Pois possui incríveis paisagens naturais. E faz com que Piatã se torne uma cidade de admirar, né? Para quem visita a região. E essas são as cidades que possuem maior altitude, né? Em relação ao nível do mar em nosso território nordestino. Que são incríveis lugares para conhecer.